Você que vai ganhar muito dinheiro até o final desse ano de 2018 Isso, levanta a mão que a energia positiva vai dar certo Joga a mãozinha pro lado aqui, ó Aqui, ó É nóis, tamo junto Camarote, ah o camarote tá comigo ali também, ó Vai Mais rápido Parou Tira o pé do Jax Essa eu gravei com o Dênis DJ Vai começar, vai começar A boate do safadão Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão, aê Joga a mão, aê É com a safona e o batidão Que ela gosta de descer Joga a mão, aê Vai, levante a mão No três É pra pular, no três Um, dois, três, pula Tira o pé do chão Aqui o bicho pega cada escada Oh sol, vê se não esquece, me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Joga a mão, joga a mão E toda vez que você sai O mundo se distrai Vamos subir Vamos subir Sous-titrage Société Radio-Canada Joga a mão, vai Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Que é isso? Safadão Vai, safadão Vai, safadão E o WM lança nó E vai pra todas as meninas Aça que é brava de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanagem Vem na fuleiragem Vem na fuleiragem Vem na fuleiragem Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda 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 pra cima Agora é tudo com o DJ Vamos dar uma aceleradinha A vinha do Popo Grande Quantos anos você tem? Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando bem O GW que te chama O desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima Pra aquela que vai em baixo Vai, bunda pra baixo Põe, 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 bunda pra baixo Joga a mãozinha pra cima, pro lado e pro outro Vai! Oi, oi, oi Diz, 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 diz Ah, ah Tá gostando, né?